Ele não tinha qualquer beleza Ou majestade pra nos atrair Havia em sua aparência Para o desejão Mas rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo mostra as paz E a esperança não se esvaz O seu castigo mostra as paz Mais rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo mostra as paz E a esperança não se esvaz A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O filho do amor Se entregou em nosso lugar És o Cordeiro Que pelos nossos pecados Foi esmagado sem dizer Uma só palavra E a palavra se entregou Aos cravos derramou Sua vida até a morte Tô roubando a ira amada Pra nos dar sua bênção E graça E nos fazer Viver 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 Obrigado.